Odir, falando a respeito da questão da área azul ali próximos aos hospitais, tanto São Francisco quanto o Hospital São Lucas, e muitas pessoas usando essas áreas para exatamente deixar os veículos ali, uma vez que não se cobra mais a área azul. De que maneira resolver essa situação específica, Odir? Obrigado, obrigado pela oportunidade a todos da Azul. Eu acho que foi um grande feito pelo nosso prefeito Chico Sardelli, a gente está conseguindo liberar essas vagas, porque a gente sabe que a população, quando ela chega com uma pessoa em condições más de saúde, ela chega rápida, ela quer ser bem atendida, quer ser rápido, o próprio estacionamento ali, né? Então essa foi a atitude nossa, a atitude nossa de dar essa liberdade para a população que necessita hoje, que chegue ao hospital, não tenha essa preocupação de a cobrança da área azul, né? Infelizmente a gente está deparando aí com muitas pessoas usufruindo dessas vagas que são, para as pessoas que realmente estão necessitando de ir ao hospital, tanto São Francisco como Clínica São Lucas, para deixar para poder ir trabalhar, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um pouco dessa consciência, né? Essa foi a atitude nossa e esse é o objetivo que a gente tem, é facilitar para a pessoa que realmente está necessitando de ir ao hospital. A população que realmente, infelizmente, não está precisando ir ao hospital, que deixe essa vaga liberada, né? Liberada para que a gente não tenha nenhum problema. Infelizmente a gente... Não vai ter nenhuma fiscalização nesse sentido? Eu acho que talvez, o que a gente está até conversando já hoje, talvez fazer um trabalho de conscientização no local. Esse trabalho vai ser muito importante, principalmente de manhã, na hora que as pessoas estão indo lá e colocando seus carros. fazer um trabalho com a população que está usufruindo dessas vagas, que realmente ali seria somente para quem está indo no hospital, com um ente querido da sua família. Que o dia de amanhã pode ser da família dele também, né? Então a gente tem que pensar no próximo. Eu acho que é o momento da gente pensar simplesmente na pessoa que realmente está necessitando e não parar lá para deixar o carro estacionado o dia todo, usufruindo uma vaga de uma pessoa que realmente necessita.